Olá, 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 pensadores e pensadoras, bem-vindos, abençoando hoje, eu sou o Rodrigo e vim trazer pra vocês hoje um vídeo que eu ia falar de uma questão aqui que eu tô meio que vivendo, entendeu, que eu não sei se eu vou fazer esse passo mas eu acho que muita gente tem uma hora, às vezes chega nesse momento e falta energia, falta força e decide trancar a faculdade porque é um passo difícil de se dar porque isso atrasa muito você quando você tranca a faculdade muitas vezes você não sabe quanto tempo você vai ficar sem estudar, no caso, você perde o ritmo de estudo você esquece também das informações, se tem prova pra fazer, às vezes você deixa de fazer pode atrapalhar muito, assim, pra você terminar a tempo, as faculdades já são meio longas às vezes fazem um curso de 4 anos, quando eu pensei, pô, vou trancar, 5 anos, 6 anos então, uma pós assim, até que é uma coisa de um ano só que você consegue um pouco mais administrar e diz ah, vai chegar logo o final, mas você tá no segundo ano da faculdade, ainda faltam dois você fica, não sei, não sei como eu vou fazer, não sei como eu vou fazer então, eu ia falar aqui pra vocês, porque quem segue aqui o canal sabe que agora eu tô fazendo pós-graduação na SPM eu fiz falando disso aí nas lives, eu vi gente que tava pensando que eu tava fazendo ainda após a Unita após a Unita já acabou, gente, agora na SPM, eu vou fazer um vídeo ainda, já fiz um vídeo falando na SPM eu queria muito cursar lá e tal, eu tava com muitos bônus no Quero Bolsa, tá quem não conhece ainda o Quero Bolsa, pra você ganhar a Bolsa de Estudos, entra no link que eu vou deixar na descrição aqui e não se esquece que se você recomenda, se você usa meu link, você ganha 20 reais de desconto na sua taxa, né que tem uma taxazinha no começo, e você aí, se alguém, se você recomenda o Quero Bolsa pra alguém com esse com o link que você vai ter também na sua base de indicação, você ganha pontos pra você trocar contra mensalidades então eu com o canal aqui, eu comprei muitos pontos, e que eu queria cursar na SPM, fui e entrei, mas eu não avaliei o quê? se tava no tempo certo, foi mais uma questão de oportunidade na SPM os cursos se fecham, também se abrem em momentos precisos, né, não pode entrar a qualquer hora na pós-graduação tem processo seletivo, então eu disse, putz, vai fechar, eu não sei quando vai abrir acho que nem abriu de novo essa pós-graduação em Comunicação e Design Digital de novo então eu quis aproveitar o momento pra poder fazer o curso e acabei me enrolando com todas as minhas atividades, eu tava fazendo aula de canto vou ter uma apresentação hoje, tem academia que eu tento ir, então como objetivo também, tá hoje descobri que eu perdi mais um quilo, apesar da viagem pra São Paulo muito trabalho, final de ano, muita cobrança no trabalho eu tô tendo também pra ter resultado, tá, pagamento também, mas muita cobrança e tinha o que mais, gente, e as provas da faculdade que entraram a mais, uma camada a mais e o canal aqui também, que tem me tomado muito tempo, que eu tô querendo desenvolver mais muita coisa que eu ainda tenho que abordar aqui, mesmo se não tem, tipo, cada vídeo não tem milhões de visualizações tem muitos pedidos de muita gente que eu gostaria de falar, de mais faculdade, de mais coisa eu tento priorizar aquilo que eu acho mais importante também, as faculdades menores às vezes falaram e eu cheguei num momento que eu tava viajando agora em São Paulo, muito estressado eu disse, não aguento, não aguento, tanto que eu fiquei uns dias sem fazer vídeo aqui no canal e eu pensei seriamente, eu falei assim, se eu não for bem nessas provas da SPM, eu vou trancar esse curso porque não dá mais pra mim, assim, continuar nesse estresse, sem ter tempo, correndo atrás todo dia, assim, acordando cedo, já pensou, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso e, entendeu? Chega lá, depois, eu não consegui nem me dedicar ao trabalho 100%, nem me dedicar à faculdade de uma maneira correta, apesar de estar sendo pago, entendeu? E custa caro nem também podendo treinar bem na academia, então, alcançar meus objetivos que eu botei e poder fazer uma apresentação legal hoje de canto então, eu, no caso, como eu tinha várias atividades, eu resolvi parar a aula de canto por enquanto a academia eu vou continuar no ritmo que eu consegui achar que é uma que dá pra me fazer e pra mim é necessário até pra um equilíbrio mental e a pós-graduação, como eu passei nas provas For Love of God eu vou tentar me aplicar um pouco mais agora, já que eu não vou ter as aulas e o canal eu vou tentar manter o ritmo ainda e o trabalho eu vou pedir nesse mês de dezembro, pelo menos, uma redução aí de carga e tal pra gente focar em certas coisas e outras coisas que são menos importantes, talvez, deixar mas, assim, eu tenho que manter os canais do YouTube também lá, então, eu tô pedindo ajuda tô tentando fazer vídeos mais curtos lá também, pra não gastar tanto tempo com isso mas aí, eu consegui, eu espero que, assim, eu não tenha necessidade de trancar a faculdade que foi um peso muito maior do que eu pensei com duas vídeo-aulas de uma hora e meia por semana muito conteúdo pra ler testes e a prova tem que ir pra São Paulo fazer ou pro Rio, que não tem polo assim tem que ir nas unidades então eu desci, eu não tranquei não tranquei ainda, mas eu estava quase lá então eu pensei, putz, quantas pessoas não passam por isso e isso é uma coisa muito difícil de lidar porque, no meu caso após ela dura um ano e meio se eu trancasse, eu nem sei como ia ficar, entendeu? eu ia fazer essas provas se eu perdesse pra me recuperar, de voltar a revisar essas matérias que já passaram pra fazer uma prova mais tarde fica tão, fica acumulando as coisas também e fora que, assim, eu não sei pra mim retomar o curso lá eu teria provavelmente que esperar uma nova turma pra entrar junto com eles não sei direito como ia acontecer, tá? aí daí você não pode nem escolher tanto o momento que você vai voltar a fazer o curso enfim, gente, é complicado muita gente passa por isso também você que é mãe eu sei que tem muitas mães aqui que tem filho escolhe o EAD exatamente por ter essa flexibilidade poder trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo sem... o bicho ali sem... sem... sem ter que deixar de ir pro trabalho não sei, flexibilidade com os horários, né? conseguir fazer tudo ao mesmo tempo pode ser também que seu nível de estresse suba numa coisa bem alta então, eu aconselho assim você quer trancar avaliar a primeira coisa o que é que você pode... qual é a sua prioridade? o curso é a sua prioridade? o que é que você faz outro do curso que não é mais prioridade? muitas vezes tem muita gente muita gente não mas eu conheci pessoas que elas davam muita importância pra aquela relacionada com os amigos e tal os amigos são super importantes mas, cara, se os amigos querem que você esteja ali todo final de semana com eles fazendo não sei o que e tal infelizmente tem que abrir mão meus amigos às vezes reclamam um pouco comigo que, ai, é difícil ainda mais que eu fico viajando e tal me pegar, me ver uma vez no mês gente, infelizmente é um sacrifício que eu faço eu também gostaria de ter mais tempo mas também eu fico cansado e estressado com isso eu tive que deixar de fazer vídeo no canal durante os dias e eu fiquei assim porque foi a única maneira que eu achei pra poder me livrar pelo menos dessa preocupação digo, não vou fazer essa semana e pronto quarta a domingo eu não fiz e domingo eu tirei o dia pra mim também porque eu tava precisando de um dia mesma coisa você tente ver o que é que você pode tirar de atividade sua que tem hora, assim, que por mais que você organize seu tempo se você tem muita curva, você não consegue encaixar e vamos dizer lá que você não consegue porque realmente não dá tem certas coisas no seu trabalho não sei o que é avalie também o tempo por exemplo, se o meu trabalho o estresse tá grande e tal durante quanto tempo isso vai durar será que você consegue manter um, dois meses ainda o ritmo? às vezes a gente fica com muito pilha na cabeça que nem eu, fiquei pensando, cara, não consegui estudar não tô me dedicando o suficiente pra faculdade tô, tipo assim, fazendo o mínimo só pra poder ter o conteúdo mínimo as aulas, as esportilhas mínimas lá, né do conteúdo mesmo assim, eu avalio minha concentração nas aulas não tá legal de vida o fato que eu tenho muita coisa pra fazer às vezes eu acabo de ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tá isso aí eu faço muito não vou mentir mas eu acho que você deve olhar por um lado também então, se você realmente precisa trancar faça esse passo, tá tá na minha cabeça eu pensei, ah, não vou passar nas provas se eu não passar eu tranco finalmente eu vi que as provas não eram tão difíceis quanto eu pensei, tá foi difícil porque eu tirei sete de média no final mas deu pra passar isso que é importante então por enquanto eu vou manter venha umas férias e tal então eu digo, ah, vai ter mês de dezembro agora vou tentar recuperar o conteúdo que já tá atrasado janeiro não vai ter aula beleza tente avaliar assim, você consegue manter se você tá assim realmente sufocado já se sentindo assim não consigo tranca, gente tranca, vai lá e tranca direitinho não abandona o curso não, tá isso é a coisa mais errada a se fazer você tem que ir lá e comunicar pra faculdade que você vai trancar o curso tem que ver como é que você vai continuar pagando a mensalidade ou não, tá e procura já saber quando é que você retoma esse curso e esse período que você trancar você vai dizer eu vou me organizar pra poder voltar como eu comecei como eu expliquei pra vocês aqui no vídeo sem organização isso é errado você precisa se organizar já antes se eu vou fazer esse curso o que é que vai ter por isso que eu falo muito aqui dos cursos e tal eu falo também no caso da Unindo que eu conheço a carga horária que tem quanto tempo você deve se dedicar de aula, de não sei o que e tal pra você ter certeza que você vai conseguir fazer mas avalie primeiro você não consegue tirar as atividades que não são prioritárias você não consegue talvez dar um pouco menos de atenção à família se você tem filhos e não consegue deixar um pouco mais com o pai talvez pra você ter um pouco de tempo pra você ou outra pessoa que fica com eles também pra você não ter que dar tanta atenção na casa será que a galera não pode te ajudar também você que é mãe solteira e que é criançada às vezes não ajuda será que você não pode ter a ajuda deles pense também que você merece esse tempo pra você mas se for o caso não hesite a trancar tranque direitinho se informe direitinho pra você retornar e se tiver que pagar também não deixe de pagar não deixe também débitos lá se você simplesmente parar isso é péssimo você vai reprovar as matérias e você vai estar ainda sendo cobrado por isso ok galera? então fica aí essa minha dica não se sufoque sozinho não tire você mesmo essa corda que você se colocou no pescoço se for necessário mas sempre com a ideia quando é que você vai voltar porque eu conheço gente também que fica muito tempo sem cursar ok galera? se você gostou desse vídeo não deixe de curtir por favor não deixe de comentar se você tiver questões e não deixe de seguir também aqui o canal do Youtube tá? pra receber mais vídeos assim muito obrigado pela audiência e eu espero te ver no próximo vídeo tchau